Um pouquinho de assunto, não podemos esquecer dos cuidados com mosquitos, gente, mas também não podemos privar a nossa vida, acabar com o nosso divertimento, com a nossa programação, com os passeios, porque tem dengue por aí, repelente, proteção, todo cuidado é pouco, até porque em algumas cidades aí o carnaval foi cancelado. Porto Rico, por exemplo, cancelou o carnaval, que era o ponto alto do ano na cidade para atrair turista e movimentar o comércio, mas o prefeito foi responsável, falou não, não adianta, não tem nada para comemorar, uma epidemia de dengue aqui tem gente doente, e aí vem o carnaval na cidade, o povo deixa copo, garrafa, tudo esparramado, não tem jeito para recolher, e aí só piora a situação do morador. Então parabéns pela iniciativa, mais uma vez prefeito. Só que tem programação de carnaval para todos os gostos. Carnaval é aquela coisa, quem gosta ama, quem não gosta odeia, mas tem carnaval também organizado pela Arquidiocese de Maringá, que são os retiros que vão acontecer em várias cidades da região. É uma maneira diferente de brincar o que seria uma festa profana para alguns, acaba se tornando um momento religioso para outros, vamos ver. Em Maringá, o retiro de carnaval vai ser no Seminário Arquidiocesano, 22 e 23 de fevereiro. As inscrições devem ser feitas no Ministério Jovem RCC de Maringá, telefone 99817 5579. Em Cruzeiro do Sul, o retiro vai ser dia 22 e 23 de fevereiro no Colégio Estadual Dr. Romário Martins. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 99935 8156, 99952 1775 ou 99851 2866. Em São Jorge do Ivaí, o retiro vai ser apenas dia 23, vai ser na Paróquia São Jorge. E as inscrições podem ser feitas pelo telefone 98826 3770. Em Sarandio, o retiro vai durar três dias, vai ser no Centro de Formação São Sebastião. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 99729 1805 ou 99719 1417. Muito bem, bom retiro para quem vai aí, pessoal da Igreja Católica. Ter retiros também espirituais dos evangélicos, né? O pessoal que não gosta da folia de carnaval vai para bem longe, né? E vai orar, vai pedir a Deus, inclusive para aqueles que estão festando aí. Só que já já vou voltar a falar sobre carnaval e vou ter que rezar muito, vou ter que orar muito para esse povo que costuma encher os canecos aí de carro, depois do baile de carnaval e matando e morrendo nas estradas. É só Deus na causa. Voltar aqui a falar de carnaval, mas do lado bom do carnaval, né? Não que a festa profana, o carnaval de salão, o carnaval de rua, que aqui em Maringá vai acontecer lá no centro de... no Parque de Exposições, né? No Parque de Exposições. Tem opção de carnaval para todo mundo, para todo gosto, né? E aqueles que não gostam de ficar muito perto desse tipo de festa, dá uma outra... acham uma outra forma de brincar o carnaval, de se divertir, enfim. Tem mais uma programação bacana aí, né? A gente mostrou agora há pouco aqui da Igreja Católica. Tem mais? Tem mais? Vamos ver então. Retiro de carnaval, vamos lá. Em Astorga, o retiro de carnaval vai de 21 a 24 de fevereiro na Chácara Renascer. As inscrições podem ser feitas pelo Grupo de Oração Juque, pelos telefones 999-640911 ou 988-375112. Em Maria Alva, o retiro vai ser de 21 a 23 de fevereiro no Colégio Estadual Dr. Felipe Bittencourt. As inscrições podem ser feitas pelos telefones 3232-1317, 3232-6497 ou 3235-1105. Em Jandaia do Sul, o retiro vai ser 22 e 23 no Lar São Francisco de Assis. As inscrições podem ser feitas na Secretaria da Paróquia pelos telefones 43-34-3212-14 ou 996-4757-4. Em Mandaguari, o retiro vai ser de 22 a 25 de fevereiro na Chácara San Diego. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 9-99-54-3437. E ainda tem o carnaval da renovação carismática católica. Vai ser na segunda-feira, dia 24, no Clube Olímpico de Maringá, a partir das 9h30 da noite. Os convites custam 25 reais. E lota, viu? Olha a foto aí do ano passado. Lota!